No Vale do Mucuri, o corpo de um homem foi encontrado, o caso foi registrado no Parque de Exposições de Itambacuri. O Antônio vai noticiar pra gente sobre isso. Recomérides, a Polícia Civil e a Polícia Militar, as duas instituições estão com equipes na busca de informações a respeito desse crime que aconteceu na madrugada, ou praticamente na madrugada de hoje. Segundo informações, a polícia foi acionada para localizar o corpo, que tinha uma marca de disparo de arma de fogo na cabeça, e aí as equipes passaram a manhã toda, nós estamos tentando buscar essa informação do que aconteceu. A informação é de que em Itambacuri está acontecendo uma festa de grande porte, uma festa que faz parte do calendário da cidade, e esse cidadão foi encontrado nas imediações do Parque de Exposições, já falecido. A informação também é que ele prestava serviço a uma empresa que está envolvida na festa, e ele não é da cidade de Itambacuri, ele é de uma cidade vizinha. Então agora nós vamos aguardar justamente as informações, o pronunciamento das autoridades, e vale também em Nigomedes aquilo que você sempre fala. O Curió tem que cantar, ajudar a polícia a localizar o mais rápido possível as informações a respeito desse homicídio. Claro que alguém viu alguma coisa, vão ser verificadas as câmeras de segurança, tudo isso está sendo checado. Mas evidentemente que alguém tem alguma informação do que aconteceu, o que possa ter acontecido, e que possa ajudar as equipes a chegar mais rapidamente a esclarecer esse crime, Nigomedes. Obrigado, Fantoni, está dado o recado aqui, quem tiver informação, passar no 181-190, o Curió canta para você passar toda a sua informação aí, isso é importante, 181 ou 190.